Pensou que ia levantar a bandeira branca, não é? Pensou que ia levantar bandeira de desistência. Porém, o Senhor te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, descansa o teu coração e confia. Porque onde você tinha tudo pra levantar a bandeira branca, onde você tinha tudo pra levantar uma bandeira de desistência, o Senhor, ele é aquele que faz com que você, faz com que você levante o troféu de vitória. Você crê nessa palavra, toma posse, recebe, entende que Deus é Deus e fala contigo, então toma posse aí. Em nome do Senhor Jesus, tem sim uma bandeira de vitória, um troféu de vitória preparado pra você. Eu sei que por muitas vezes a gente entra, não é? Numa sequência de tantas perdas, numa sequência de tantas dores, numa sequência de tantas coisas que dão errado, que fica até difícil confiar que uma hora as coisas vão dar incerto. Que fica até difícil acreditar que uma hora as coisas irão sim se ajustar. Porém, o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui pra dizer assim, não desiste, não desanima, não retrocede, não, não volta atrás, agora, não. Papai tá dizendo pra você aqui neste exato momento, eu sou contigo e eu te faço avançar. A palavra do Senhor vai nos falar que por inúmeras vezes, Deus, Deus levantou os seus improváveis dentro da geração. Sabe? Pessoas que as outras pessoas não davam nada por elas. Pessoas que muitos não investiam na vida dela. Pessoas que muitos ignoravam. Você tá entendendo? Só que Deus, querido, sempre investiu onde ninguém acreditava. Deixa eu falar aqui uma coisa. Qual é a área da tua vida que tá mais desacreditada? Qual é a área da tua história que tá mais fragilizada? Onde nos últimos tempos estão olhando e estão desacreditando que vai dar certo, sabe? Porque tem gente que não gosta de guardar a sua opinião só pra si, não é? Então já vai olhando pra você, já vai olhando pra tua vida, já vai olhando pra tua história e já vai dizendo, não vai dar certo, não tem como, não tem possibilidades. As coisas não vão acontecer, as coisas não vão se realizar, não é desse jeitinho? Só que o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer assim, a área que mais estão desacreditando. É a área que você mais vai ver Deus operar. Levanta tua mão, deixa eu profetizar sobre você. Levanta aí a tua mão, deixa eu declarar sobre a tua vida agora. Agora, em nome de Jesus, a área que mais está sendo desacreditada, a área que mais está sendo atingida, a área que o inimigo mais tem trabalhado, é a área que Deus mais irá mover em teu favor. É a área que Deus mais irá agir dentro da tua história. Papai tá dizendo pra você, teu esforço não é em vão, não. A tua entrega não é em vão, não. Tem gente olhando pra você e dizendo que não vai dar em nada. Tem gente olhando pra você e dizendo que você não vai conseguir. Você lembra de Davi diante do gigante? Tem gente que tá exatamente assim. Tem pessoas que estão comigo aqui agora. Que você está exatamente nessa condição. Como Davi diante do gigante. Como Davi diante de Golias. Onde as pessoas olhavam e se perguntavam o que ele tá fazendo ali. Você tem entrado em lugares. Você tem pisado em territórios. Você tem feito coisas. Que muitos por muitas vezes olham e perguntam o que ele tá fazendo ali. O que ela tá fazendo lá. Porque não era pra você estar aí. Porque não era pra você estar onde você está. Sabe? Porque sempre desacreditaram de você. Porque sempre lançaram palavras contrárias na tua vida. Porque até hoje há quem olhe pra ti e diga que o que você faz. Que quem você é. Que onde você está não vai dar em nada na tua vida. Só que Deus trouxe gente até aqui pra dizer. Você é um improvável meu dentro dessa geração. Você tá ouvindo, Fátima? Levanta as tuas mãos. Deixa eu profetizar. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Levanta as tuas mãos. Eu quero profetizar e declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida. Ei, você é um improvável de Deus dentro dessa geração. Nem era pra você estar aqui. Nem era pra você estar de pé. Porque o inferno tentou abrir sepultura contra a tua vida. O inimigo tentou destruir você e a tua casa de tantas formas. Só que Deus manda dizer que em tudo ele te deu vitória. E não foi por acaso, não. É porque a tua vida é instrumento de Deus neste lugar. E muito ele ainda te usará. Eu vejo planos. Eu vejo projetos. Que o Senhor te concederá. Recebe a palavra profética. Muita coisa por estes dias vai começar a se realizar. Porque Deus é fiel na tua história. Toma posse pra glória de Deus. Glória a Jesus Ellen. Ela colocou gratidão. Missionária amém, meu amor. Muito obrigada. Obrigada por ser benção na minha vida. Obrigada pelas palavras abençoadoras. Obrigada por estar juntinho. Declaro dez cem mil vezes mais sobre você. Que o Senhor abençoe de forma tremenda e poderosíssima as obras das tuas mãos. Declaro dez cem mil vezes mais. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Glória a Jesus querido. Deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre mim. Que me abençoam. Através dos presentes virtuais. Através do superchat. Através do pixel. Muito obrigada. Que Deus multiplique. Que Deus abençoe. Que Deus prospere. De uma forma tremenda. Você e a sua casa. Para quem está nas redes sociais juntamente comigo. Que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida. É o m.natalialeandro. Arroba gmail.com M.natalialeandro. Arroba gmail.com Que Deus abençoe. Que Deus prospere. Que Deus multiplique. Que Deus brinde. Você e a sua casa contra todo o mal. É o que eu declaro sobre todos. Que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus queridos. Por muitas vezes. Nosso coração vai se entristecer diante de situações. Nosso coração vai se entristecer diante de circunstâncias. Que a gente tinha certeza. Sabe? Que era o nosso fracasso. Que a gente olhava para as pessoas próximas de nós. E enxergava nos seus olhos. O olhar de descrédito. Tem alguém que está dizendo assim. Natália, é verdade. Desde que eu decidi lutar pelos meus sonhos. Desde que eu decidi começar o que é meu. Desde que eu decidi fazer por mim alguma coisa. Eu sempre encontro alguém próximo. Sempre tem alguém ali. Com um olhar de descrédito. Deixa eu falar aqui uma coisa. Quando Davi decidiu. Porque ninguém poderia tomar essa decisão por ele. Ninguém poderia, sabe? Poderia decidir por ele. Mas quando ele decidiu descer contra o gigante. Quando ele decidiu ir contra o gigante. Deixa eu falar aqui uma coisa. Muitos desacreditaram dele. Quando você decide lutar pelos seus sonhos. Quando você decide investir naquilo que é teu. Quando você decide, sabe? Trabalhar por aquilo que te pertence. Quando você decide colocar as mãos. Sabe? Na obra. E fazer acontecer. Muitos vão olhar com um olhar de descrédito. Pra você. Muitos vão olhar com, sabe? Aquele olhar dizendo assim. Você sabe que não vai dar certo, né? Você sabe que você está perdendo tempo. Você sabe que não vai dar em nada. Você sabe que Deus não vai te ouvir. Você sabe que Deus não vai mover em teu favor. Só que eu quero declarar sobre você aqui agora. Nada disso te impedirá. Você vai avançar. Eu quero declarar forças novas sobre você aqui agora. Eu quero declarar que a decisão que você tomou, Deus vai honrar. Você crê na palavra? Tem alguém que está comigo aqui. Que tomou decisões. Você precisou tomar decisões diante de circunstâncias. Você precisou tomar decisões diante de situações. E você está comigo aqui agora. E o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, descansa o teu coração e confia. Aquieta-te na minha presença. Porque a decisão tomada também será honrada. Eu quero declarar sobre você aqui neste exato momento. Deus honrará a sua tomada de decisão. Deus honrará o passo que você deu. Deus honrará aquilo que você se disponibilizou a fazer diferente a partir daqui. Deus manda dizer que uma decisão foi tomada e ela será honrada. Tem uma pessoa que está comigo aqui agora que você estava com muita preocupação. Você estava dizendo, Deus, eu tomei esta decisão, mas eu não sei se foi o melhor tempo. Eu não sei se foi o período mais oportuno. Eu não sei se foi a melhor condição. Eu não sei, Senhor. Eu estou em dúvida se realmente isso vai me render bons resultados ou se eu vou sair envergonhada. E Deus manda falar pra você aqui agora. Eu vi você precisando tomar decisões. Eu vi você precisando fazer escolhas. Eu vi você tendo que ter posicionamentos neste lugar. E eu irei te honrar. Você crê nessa palavra? Sheila, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Porque o Espírito Santo de Deus que te conhece, ele manda dizer, Ei, descansa o teu coração porque estou eu honrando uma tomada de decisão. Estou eu honrando os teus passos. Estou eu honrando a tua fé. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, Deus é lindo, tremendo. Cuida de nós, move na nossa vida, age dentro da nossa história e não deixa. Não deixa nada. Nada. Ei, faltar. Você está entendendo? Ele cuida de tudo. Ele nos dá força, nos dá ânimo, nos dá saúde, nos dá fé, nos dá vigor. Ei, nos dá condição financeira pra continuar. O Senhor cuida de tudo. Basta que nós venhamos a confiar. Deus não te abandonará na decisão que você tomou. Deus não vai te abandonar na decisão que você tomou. Talvez muitos olhem pra você e digam, vai fracassar, vai cair. Isso daí não vai dar em nada. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Só que Deus manda dizer que te honrará e muito. Declara, eu recebo essa honra de Deus. Eu recebo essa honra de Deus. E se é pra você, não fica só pra você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Nayara, muito obrigada. Obrigada pelo teu superchat, viu? Levanta assim as tuas mãos. Declaro daí cem mil vezes mais sobre a tua vida. Que em nome do Senhor Jesus, haja prosperidade. Não haja portas fechadas, nem caminhos trancados. E onde você colocar a tua mão? Que de forma extraordinária venha prosperar. Que Deus te honre neste lugar. Recebe, eu declaro e profetizo honra sobre vidas aqui agora. Eu declaro e profetizo honra sobre você aqui nesta hora. Pra glória do nome do Senhor Jesus. Diz, se Deus manda dizer pra você, não é fácil, não é? Se posicionar aí não é fácil. Tomar decisões aí não é fácil. Se mover aí não é fácil. Porém, o Espírito Santo de Deus que está contigo, move dentro do teu cenário. Ele manda falar que pra cada passo de fé que você tem dado. Porque você verdadeiramente tem tido uma caminhada de muita fé. Porque somente por fé, não por força. Porque você não teria o bastante. E Deus fala pra você que ele te honrará em cada passo de fé, em cada posicionamento, em cada atitude. O Senhor é contigo. Descansa o teu coração e aquieta a tua alma. O Senhor em teu favor moverá. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Carine, obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente. Que Deus seja contigo hoje sempre. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Que em nome do Senhor Jesus haja multiplicação, haja prosperidade na tua história. E que todo o mal, tudo aquilo que vem pra tentar trancar, bloquear, que caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, tem decisões que nós precisamos tomar. Tem decisões que somente nós podemos tomar à frente, sabe? E muitas vezes a gente não vai ter apoio diante de decisões importantes. Tem alguém que tá dizendo assim, Natália, mas essa decisão era tão importante que eu esperei a minha família me apoiar. Natália, essa decisão, ela é tão impactante na minha vida que eu esperei pessoas me apoiarem. Natália, eu esperei apoio e não veio. Não veio. Tem alguém aqui que tomou uma decisão que você disse que não veio o apoio. Eu pensei que eu poderia contar, eu pensei que eu teria por perto, eu pensei que poderiam me ajudar, mas não veio. Apoio, apoio. E eu tô aqui com uma decisão tomada que eu não sei se vai ser um sucesso, eu não sei se vai ser um fracasso, eu não sei. E Deus manda dizer pra você aqui agora, quieta aí o teu coração. Descansa aí a tua alma, eu sou contigo na tua tomada de decisão, eu sou contigo no passo que você decidiu dar. Eu sou contigo na direção que você decidiu caminhar. Papai tá dizendo aqui pra alguém. Ei, onde você chegar, papai tá dizendo pra você, a promessa te alcançará. Você crê nessa palavra? Porque tem alguém que depois que tomou uma decisão estava preocupado. Deus, e agora? Será que eu quebrei alguma promessa? Será, Deus, que eu desfiz alguma coisa que não deveria ser desfeito? Será que eu estou atrapalhando algum projeto teu? Será que eu estou trazendo algum impedimento? E Deus manda dizer pra você aqui agora. Deus manda dizer pra você nesta hora. Que onde você colocar a planta do teu pé, a bênção de Deus te alcançará. Não preocupa o teu coração não, porque o Espírito Santo em tudo te guiará. Você tá ouvindo, Selma? Levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora. Por muitas vezes a preocupação no teu coração em relação ao que está por vir. Por muitas vezes há uma preocupação no teu coração em relação ao que... ao amanhã. Só que Deus manda dizer pra você nesta hora, prossiga. Porque eu sou contigo neste lugar. O inferno, por muitas vezes, tenta te parar de todas as maneiras. Sim, ele tenta te convencer de que você está perdendo tempo. Mas Deus manda dizer que cada passo que você tem dado vai te levar a coisas extraordinárias que o céu quer te entregar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo. Há um Deus que move, há um Deus que cuida, há um Deus que age, há um Deus que faz na nossa vida. Natália, e o que eu vou fazer diante de tudo isso? Você vai confiar no Senhor. Sabe? E Deus te guiará, querido. Depois que você toma uma decisão, o Senhor começa a fazer um alinhamento ao redor. Você já percebeu isso? Quando você decide algo, as coisas começam a se encaixar. Quando você decide algo, coisas que estavam tão distantes de você começam a se aproximar. Quando você toma decisões, Deus confirma. Eu quero declarar sobre alguém que estava com muita, muita angústia em relação à dúvida de que se você fez o certo ou o errado, se era pra, sabe? Se era realmente pra você se posicionar, pra você se expressar, pra você decidir, pra você fazer. Então você... O papai tá dizendo assim pra você agora. Que ele vai confirmar neste lugar. Ele vai te confirmar. O papai tá dizendo que vai chegar uma confirmação pra uma pessoa. Onde você vai olhar e vai dizer, Deus, se eu não tivesse decidido aquilo, eu não tinha recebido isso. Deus, se eu não tivesse tomado essa decisão. Se eu não tivesse tomado essa decisão, esse negócio não tinha chegado até mim. Se não fosse por causa do meu posicionamento, eu não tinha alcançado. Papai tá dizendo pra você, uma confirmação lhe será dada. Em relação à decisão que foi tomada. Pra que você saiba que Deus é contigo neste caminho. E que ele não te abandona. E que ele não te deixa. E que apesar da falta de apoio de muitos. Apesar da falta de estrutura. Apesar, sabe, dos poucos recursos. Apesar do pouco apoio. Ou quase nenhum que você tem aí. Papai tá dizendo, ele vai mostrar o quanto ele é contigo aí onde você está. Ele vai mostrar o quanto ele faz na tua vida aí onde ele está. Onde você está. Deus vai mostrar. Que você não tá sozinho. Você crê nessa palavra? Declara aí, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Marise, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre a tua vida, meu amor. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Você não está só. Onde o inferno tem se levantado com muita fúria pra tentar te impedir de prosseguir. Onde o inimigo tem vindo. Achando que com um ataque ele iria te calar e te parar. Ele tá muito enganado. Porque Deus manda falar pra você aqui agora. Onde foi, onde houve ataque. Onde houve investida do inimigo contra a tua vida. Onde o inferno se levantou. Ele cairá. Eu vejo Deus abrindo uma porta pra você passar. Eu vejo o Senhor abrindo uma porta. E Deus manda dizer que esta porta será a confirmação de uma oração. Coisas que você tem colocado num altar que só Deus pode operar. E Deus manda dizer pra você. Estou abrindo caminhos pra você. Estou abrindo portas na tua vida. Estou trazendo um fluxo novo dentro da tua história. O teu posicionamento não foi em vão. A tua decisão não foi em vão. A tua entrega dos últimos meses que você tem tido pra Deus. Só você e Deus sabe o quanto tem sido difícil aí. Deus manda dizer nada disso foi em vão. Ele é contigo neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Que eles é tremendo. Sabe? Tem horas que nós estamos com o Davi. Tomando grandes decisões. Não porque nós somos grandes. Mas porque nós confiamos no nosso Deus que é infinito. Você está entendendo? Davi não tomou aquela decisão porque ele confiava em si mesmo. Tanto que ele vai dizer. Eu não estou aqui no meu nome. Eu não vi em meu nome. Eu vi em nome de Deus. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu não confio em mim. Eu confio naquele que tem me preparado até aqui. Eu confio naquele que tem me livrado até aqui. Eu confio naquele que tem me capacitado até aqui. É. Papai está dizendo assim pra você nesta hora. Ei. Você mesmo sendo pequeno. E tendo tão pouco nas tuas mãos. Porque Davi só tinha cinco pedrinhas. Sabe? Dentro do seu alforje. Davi não tinha muita coisa. Mas Davi tomou uma decisão. Querido. Que era decisão de gente grande. Sendo que ele era o menor da casa. Tem horas que você olha e diz assim. Meu Deus. Coisas que outras pessoas que tem mais estrutura. Mais condição. Mais experiência. Sabe? Que tem tão mais do que eu. Elas não tem coragem de tomar essa decisão. Elas não tem coragem de fazer. Elas não tem coragem de tomar a frente. E você pequeno tomando decisão de gente grande. Aí sabe o que acontece? Os grandes tentam te derrubar. Porque é vergonha pra eles. Tem gente que tá aqui comigo que sabe muito bem. Você vai ser o primeiro da tua família a alcançar algumas coisas. Tem gente mais experiente. Tem gente com mais tempo. Tem gente com mais condição. Tem gente com mais estrutura. Mas você decidiu se posicionar. Se decidiu se posicionar na fé. Nos princípios. Se decidiu se posicionar, sabe? Naquilo que você quer conquistar. Nos teus sonhos. Nos teus objetivos. Aí quando a pessoa olha pra você. Gente pequena tomando grandes decisões. Fazendo, sabe? Coisas extraordinárias. Elas olham e dizem assim. Não, isso é uma vergonha pra mim. Aí tenta te derrubar. Querido, não era o gigante que tava tentando derrubar a Davi. Eram os seus. Por quê? Porque eles não aguentavam ver Davi sendo pequeno. Tomando decisão de gente grande. E eles sendo grandes. Não conseguiam tomar a decisão que precisava ser tomada. Tem gente que tem fúria dos teus posicionamentos. Tem gente que tem fúria da tua entrega. Tem gente que tem fúria da tua caminhada. Tem gente que tem fúria da tua vida. Porque as tuas decisões incomodam. O teu posicionamento incomoda. Eles acham, ei, que se alguém deveria alcançar isso daí, era eles e não você. Porque você é pequeno. Sabe? O que que eles achavam? Se tem alguém que tem que vencer essa guerra, é o exército. Alguém do nosso exército. Não esse daqui que nem soldado é. Não era. Só que Deus não olha pro que nós somos. Deus olha praquilo que nós nos tornaremos. E ele nos capacita pra isso. Aí tem gente querida que não vê. Mas daqui a pouquinho você vai estar com aquilo que é teu. Sabe? A tua casa estruturada. O teu lar abençoado. O teu trabalho próspero. Ei! O teu escritório montado. A tua loja inaugurada. O teu comércio, sabe? Prosperando. Você vai estar com o teu ministério fluindo. Você vai estar com os teus dons e talentos sendo usados. Conforme Deus tem te dito o que fará na tua vida. Papai tá dizendo. Vão desacreditar de você até lá. Mas se posicione. Vão desacreditar de você em cada passo que você der. Porque eles acham que se tem alguém que deveria alcançar algo semelhante ao que você está se direcionando e se posicionando. Eram eles e não você. Porque você é pequeno. Porque você não tem estrutura. Porque você não tem apoio. Porque você não tem condição. Porque você não tem o suficiente nas tuas mãos. Só que eles esqueceram de uma coisa. Você toma decisões, sabe? De gente grande. Não é porque você se acha enorme, não. Porque tem hora que você se sente bem pequenininho. Não é porque você se acha enorme, não. É porque você sabe do Deus que tem te chamado. Você sabe do quão infinito ele é. Do quão extraordinário ele é. Do quão poderoso ele é. E é nele que você se assegura. Você tá entendendo? Quando o Davi desce contra o gigante, o gigante vai perguntar. Quem é isto pra vir contra mim? Vem com um pedaço de pau na mão? É isso que você tem pra guerrear? E ele diz não. Não é importante quem eu sou. Não é importante o que eu tenho. Mas uma coisa importante eu vou te noticiar agora. Eu venho em nome do Senhor. Queridos, é tremendo. Papai tá dizendo assim pra você. Ei, a graça e o favor dele sobre a tua vida vai te colocar em grandes realizações por causa da tua decisão. Por causa do teu posicionamento. Por causa das tuas escolhas. Você tá entendendo? Por causa daquilo que você decide fazer pra ele. Por causa daquilo que você decide ser na presença dele. E Deus trouxe gente até aqui pra dizer assim. Ei! Vão perguntar. E quem é você pra estar aqui? Aí você vai dizer. Não, o importante não é quem eu sou. É quem me enviou. Você tá entendendo? A Bíblia diz que o mestre é maior do que o discípulo. Que quem envia é maior do que aquele que é enviado. Você tá entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa. Vão olhar pra você e vão dizer. Quem é você? Não é importante quem eu sou. O importante é quem me enviou. O importante é em nome de quem eu estou aqui. Você tá entendendo? Que isso você já viu. Em situações solenes, importantes. Sabe? Em situações de celebração. Quando uma pessoa importante não pode ir, ela envia alguém. Você já percebeu isso? Ela envia alguém. E essa pessoa é recebida com a mesma autoridade que enviou. É tremendo isso. A mesma autoridade que enviou. Você imagina alguém de grande autoridade, grande nome, grande poder. Enviando alguém na sua representação e essa pessoa sendo menosprezada. Você tem ideia da complicação que esse negócio seria? Você tem ideia do problema que isso atrairia? Por isso que quando você observar em uma situação como essa. Sabe? Alguém representando alguém, você vai ver que ela geralmente vai ocupar o mesmo lugar que a pessoa que não está lá deveria ocupar. Só que ela tá representando. Então, geralmente ela vai sentar na mesma cadeira. Você tá entendendo? Ela vai ter acesso ao mesmo tempo de discurso. Ela vai ter, sabe? Ela vai ter as mesmas honrarias. Ela vai ser recebida. Recebida com a mesma honra. Porque o importante não é quem ela é. Talvez quem ela é não fosse o bastante pra colocar ela lá. Mas quem lhe enviou, ninguém quer briga com ele ou com ela. Ninguém quer confusão. Quem lhe enviou, sabe? É mais importante. Papai tá dizendo assim pra você. Se posicione. Eu sei que você é pequeno. Eu sei que você veio de um lugar onde o apoio é zero. Eu sei que as tuas condições financeiras não são das melhores. Eu sei que você, por muitas vezes, pensa em desistir porque não tem ninguém aí pra estender a mão. Eu sei que, por muitas vezes, é luta em cima de luta pra te fazer retroceder. Mas Deus manda dizer pra você aqui agora. Quieta o teu coração porque as portas vão começar a abrir pra você. Porque Deus te derramará. Deus derramará sobre você uma graça e um favor. Que, ei, você vai sentar em cadeiras que você nunca imaginou. Você vai estar no meio de pessoas que você nunca pensou. Você vai passar por portas que, ei, jamais se abririam pra você. E Deus manda dizer, você vai lá em nome do Senhor. Você crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão e recebe e declara. Eu tomo posse dessa palavra. Declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Quer dizer, é tremendo. Se Deus tá falando com você, não fica só pra você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Então, deixa. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queria isso muito mais importante do que quem nós somos. É quem nos enviou. A serviço de quem nós estamos aqui. Tem alguém que tá numa terra. Que papai tá dizendo assim, você não chegou aí por acaso. Você não está aí pela tua própria vontade. Você está aí porque eu tenho te enviado. E eu vou fazer com que você tenha testemunho pra contar neste lugar. Coisas grandes Deus já tem operado. Sim, coisas grandes Deus já tem feito. Só que Deus manda dizer que muito mais. Muito mais Ele fará. Aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque o céu está se movendo pra te abençoar. Onde o inferno tentou te prejudicar por você ser pequeno demais. Só que mesmo sendo pequeno em lugares altos, dentro dessa terra estranha, Deus te colocará. Você crê? Levanta aí a tua mão, toma posse. Em nome de Jesus, toma posse. Bárbara, recebe. Papai tá dizendo pra você aqui agora que tem coisas grandes, coisas extraordinárias, chegando na tua direção. Sim. Papai tá falando pra você. Descansa o teu coração. Você pode ser pequena, mas quem te enviou, não. E é Ele quem vai fazer na tua vida. Confia no Deus que tem te capacitado até aqui. A tua história é de milagre. A tua história é de sobrevivência. E Deus manda dizer que muito Ele fará por você. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. E, Holanda, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar. Papai tá dizendo pra você que cada renúncia, cada entrega, tudo que você tem feito aí, que por muitas vezes tem sido até obra de chacota. Sabe? Tem sido até motivo de zombaria. Algumas pessoas têm rido de você. Algumas pessoas têm zombado até das obras das tuas mãos. Só que Deus manda dizer pra você que Ele te honrará neste lugar de uma forma muito linda. E Deus manda falar. A ordem não é pra parar. A ordem não é pra desistir. A ordem é pra avançar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Samanta, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo o céu se movendo. E Deus manda dizer que aquilo que era pra ser uma, sabe, uma grande vergonha. Porque por muitas vezes o inimigo se levanta pra tentar te convencer que é melhor você desistir. Que é melhor você parar. Que é melhor você retroceder. Só que Deus manda dizer a ordem é pra avançar. Continua. Eu sou contigo. O inferno não prosperará. Vai ter milagre dentro deste cenário. Eu vejo Deus movendo na tua vida e trazendo milagre dentro do cenário. Prepara o teu coração porque coisas grandes Deus fará. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, é tremendo. O céu move sobre nós. E às vezes a gente tá se apegando a coisas que atrapalham. Sabe, às vezes a gente tá se apegando à nossa condição atual. Seja estrutura, física, emocional, financeira. E a gente não entende que numa hora pra outra Deus faz tudo mudar. Davi não podia derrubar aquele gigante por si só. Mas na capacitação que Deus já tinha lhe dado. Na preparação que Deus já tinha lhe concedido. E com a fé que ele carregava. Entendendo que maior do que ele era aquele que lhe enviava. Era o nome no qual ele andava. Querido, não teve gigante que pudesse suportar. Não teve gigante que permanecesse de pé. Papai tá dizendo assim pra você nesta hora. Ei, aqui é teu coração porque o gigante cairá. Eu quero profetizar sobre pessoas aqui agora. Se é pra você, declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Levanta a tua mão. Deus manda dizer pra você aqui agora. O gigante cairá. O gigante cairá. O gigante cairá. Vai ter gigante caindo por terra. Vai ter gigante indo ao chão. Zenilda, levanta aí as tuas mãos. Papai tá dizendo que o gigante tá caindo. Viu, meu amor? Descansa o teu coração porque uma vitória lhe será dada. Deus manda dizer, não é pela tua força, não é pela tua condição, não. Mas é pela tua decisão tomada. Deus manda dizer que viu e te honrará. O que você não pode fazer, o céu por você fará. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, Deus está falando com você aqui agora. Não fica só pra você, não, tá? Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Deixa eu agradecer aqui a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam de forma voluntária. Através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Pra quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre mim. Lembrando, você não é obrigado nem constrangido a nada. Sentiu de Deus? Faça. Não sentiu? Não faz e continua dando glórias a Deus aí comigo. Que você é muito bem-vindo aqui neste lugar. É o m.natalialeandro.com Que Deus abençoe. Que Deus prospere. Que Deus multiplique. Que Deus blinde. As suas finanças. É o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. São mantendedores dos nossos encontros que acontecem. Todos os dias. O dia todo. Sempre com uma palavra e uma oração em prol da sua vida. Então, muito obrigada por estar juntinho comigo. Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Muitos acharam que depois da tomada de decisão de Davi, ele iria ser sepultado ali, diante do gigante. E tinha gente apostando nisso e até desejando isso. Sabe? Tem gente olhando pra nossa história, diante das decisões difíceis que a gente tem que tomar. Dos posicionamentos complicados. Que a gente precisa se posicionar. Não é fácil. Só você e Deus sabe. Que não é fácil. Talvez quem tá de fora diz, ah, é só isso. É só isso porque não é a pessoa que tá lá. Na tua pele. Dentro da situação. Vivendo, sabe? O que você tá passando. E tem gente olhando pra uma situação difícil esperando a gente morrer lá. É, querido. Tem gente esperando a gente morrer e desejando. Ai, vai cair pra não mais levantar. Ai, vai quebrar e nunca mais vai conseguir consertar. Ai, vai ser infeliz nesta área pra toda a vida porque nunca mais vai conseguir prosperar. Tem gente olhando e desejando o pior pra nós. Infelizmente, é isso mesmo. Tem gente que tá só esperando a gente tombar. E não levantar mais. Só pra falar, eu não disse que não tinha condição? Eu não disse que não tinha capacidade? Eu não disse que não ia dar certo? Eu não disse que não ia acontecer? Alguém tá esperando pra falar essa frase pra você. Eu avisei. Tem alguém... Olha aqui. Você tá comigo aqui agora. Tem alguém que está esperando a oportunidade de abrir a boca e falar. Eu te avisei. Não ia dar certo. Você não tem essa condição. Você não tem essa capacidade. Tem gente que poderia até ter feito e te ajudado e não fez. Sabe pra quê? Só pra não te ajudar a conquistar. Você tá entendendo? Tem gente que sabe do tamanho das tuas metas. Da proporção dos teus sonhos. Tem gente que sabe qual é o teu objetivo. Ou seja, as pessoas sabiam o que Davi queria. Sabia. Eles sabiam. Eles sabiam que Davi queria derrubar o gigante. Eles poderiam ter feito alguma coisa, queridos. Pra ajudar. Ou até mesmo, se não podia, de uma forma material, de uma forma, sabe, alguma coisa do tipo. Eles poderiam ter usado palavras. Pra incentivar. Sabe? Já que Davi tava se dispondo. Já que era um desejo do coração dele. Já que ele queria. E se sentia preparado praquilo. Eles poderiam incentivar. Mas não. Eles ficaram esperando Davi tombar. E ainda declarando. Ele não vai sair com vida de lá. Ele não vai sobreviver. Ele não vai vencer. Tem horas que a gente tem que caminhar ouvindo isso de gente de perto. Que está esperando a gente cair pra não mais levantar. Só que Deus manda dizer. Onde era pra você ser sepultado? Você vai comemorar. Você é creta? Míris, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida. Deixa eu declarar aqui sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Onde era? Pra se abrir sepultura. Deus manda dizer. Vai ter comemoração. Recebe. Onde era pra ter choro. Onde era pra ter perda. Vai ter ganho e celebração. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Adriana, levanta aí as tuas mãos. Estavam até comentando pelas tuas costas. Dizendo. Ah, não vai conseguir. Não vai chegar lá. Não vai dar em nada. Quem é ela? Perguntaram a teu respeito. Quem é ela? O importante não é quem você é. O importante é. A serviço de quem você está. Quem te enviou. Quem te levantou. Quem te capacitou. Quem te deu ordem pra continuar. E Deus manda dizer pra você. Que uma decisão tomada por estes dias. Ele na tua vida honrará. Eu vejo Deus honrando. Os teus passos. E confirmando. Tanto quem é você. E confirmando a autoridade que ele te dá. Recebe. A palavra profética pra glória de Deus. Tatiana, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Aqui na história. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre ti. Eu profetizo sobre você. Que é tudo aquilo que veio da parte do inimigo. Tudo aquilo que veio como obra do inferno. Pra tentar te paralisar. Pra tentar te deter. Porque grande tem sido a tua guerra. Eu vejo palavras de gente de perto. Eu vejo pessoas próximas. Abrindo a boca e dizendo. Ela não vai conseguir. Ela não vai chegar lá. Ela não vai ter a condição. Ela não vai ter a possibilidade. Só que Deus manda dizer pra você. Ei. Que a boca de muita gente a teu respeito vai ter que fechar. Porque Deus manda dizer que os teus resultados serão tão extraordinários. Na decisão que você tem tomado. No caminho que você tem se direcionado. Que tem gente que não vai nem acreditar. Vai ficar assustado. E até sem palavras. Papai está dizendo que a obra que irá ser feita. E o fruto e o resultado daquilo que será operado. Vai fechar a boca de muita gente neste lugar. Recebe a palavra profética. Pra glória de Deus. Queridos. O que nós precisamos entender é que ainda que todos. Todos virem as costas pra nós. Ainda que falem que a gente não tem a condição. Que a gente não tem a possibilidade. Que a gente não vai conseguir. Querida. É incrível como as pessoas amam chegar diante de nós. Os nossos planos. Projetos. Coisas que. Ei. Elas mesmo. Não investiram um centavo. Não fizeram uma oração por você. Não te levantaram em nada. Não. Não facilitaram em nada. É incrível como elas gostam de olhar praquilo que você tá fazendo e falar. Você não vai vencer. Sabe? E você precisa avançar. Mesmo assim. Você precisa continuar mesmo assim. Sabe por quê? Porque não é sobre você. É sobre os planos de Deus na tua vida. É sobre os propósitos de Deus. Tem gente aqui que vai se assentar em cadeiras tão altas. Lugares tão altos. Deus vai te assentar entre príncipes. Eu vejo pessoas aqui, sabe? Assentadas diante de gente importante. E Deus manda dizer. Não te coloco lá simplesmente pra tua vanglória. Jamais. Te coloco lá pelo propósito que eu tenho na tua vida. Pela preparação que eu tenho feito no teu coração. Pela estrutura que eu tô gerando dentro da tua alma. Eu vou te colocar em lugares altos pra cumprir a minha vontade lá. Pra mostrar que eu tenho dos meus em todo e qualquer lugar. Você tá entendendo? Tem portas que irão se abrir pra pessoas aqui. Que papai tá dizendo assim. Vai ter gente perguntando. Como é que você chegou ali? E você vai dizer. Ei. Pela graça e o favor do meu Deus. Deus me ajudou. Me estruturou. Me apoiou. E me colocou aqui. Pra cumprir os propósitos dele. Você tá ouvindo? Cláudia. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Papai tá dizendo assim pra você. Ei. Prepara o teu coração pra viver coisas extraordinárias. Eu sei. Tentaram paralisar. Tentaram impedir. Tentaram bloquear. Tentaram fazer muita coisa. Se você olhasse praquilo que já te fizeram aí. Você iria parar. Só que Deus manda dizer. Não olha pros outros. Não olha pras circunstâncias. Não olha praquilo que estão fazendo contra a tua vida. Olha praquele que te chamou. Porque é ele quem te ajudará. Olha praquele que te convocou. Porque coisas grandes ele fará. E Deus manda dizer que tem coisas novas. Que na palma da tua mão ele vai colocar. Recebe a palavra profética. Sandra. Levanta aí as tuas mãos. Eu vejo Deus movendo de uma forma linda e extraordinária na tua vida. Eu vejo Deus trabalhando de uma forma tremenda dentro da tua história. E Deus manda dizer assim pra você. O inferno pensou que tu ia levantar a bandeira branca. Depois de uma grande pancada que você passou. Eu vejo, sabe? Um trabalhar do inferno pra tentar complicar. Nos últimos dois meses ele tem tentado realmente te sobrecarregar. É luta em cima de luta. É problema em cima de problema. É situação em cima de situação. Que tem hora que você pensa que vai sufocar. Só que Deus manda falar pra você. Não te trouxe até aqui por acaso. Não te coloquei aí por acaso. Descansa o teu coração porque eu sou contigo. O inferno vai ter que recuar. O inimigo vai bater em retirada. Vitória! O céu te dará neste lugar. É o que Deus manda te falar. Recebe essa vitória. Esse troféu. Na palma da sua mão. Em nome de Jesus. Recebe aí. Toma posse. Carla. Levanta aí as tuas mãos que nada é por acaso. Deus manda falar pra você. Nada é por acaso. Eu vejo uma grande surpresa. Sabe quando um presente chega nas nossas mãos? Todo empacotado. Com aquele laço. Todo bonito. Como alguém que preparou realmente pra agradar. Quando a gente recebe alguma coisa. A gente sabe quando alguém preparou aquilo pra agradar. Ou quando alguém fez só por fazer. Sabe? Por um desencargo de consciência. Ou por uma compensação. Ou por qualquer outra coisa do tipo. A gente percebe quando algo vem pra agradar. E Deus fala pra você assim. Eu estou trazendo algo pras tuas mãos. Que verdadeiramente alegrará o teu coração. Papai tá dizendo pra você. Vai ser um presente que você vai olhar e vai dizer assim. É Deus. É Deus tornando os meus dias. Os meus dias mais alegres. Mais felizes. É Deus trazendo alegria pra minha alma. Recebe essa alegria dos céus. Que vai vir em forma de presente. Pra você. Que vai chegar nas tuas mãos. Que Deus te dará neste lugar. Quer dizer, Deus está falando com você aqui agora. Não fica só pra você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Então deixa. Deixa Deus te usar. Aí do outro lado. Glórias a Deus. Pra quem tá aqui pela primeira vez no YouTube. Natália Leandro. Juntamente comigo. Não sai daqui sem se inscrever no canal, tá? Tem botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Clica em cima. Ativa o sininho. Clica em todas as notificações. E seja muito, mas muito bem. Bem-vindo em nosso meio. Quem tá nas redes sociais que não faz parte ainda da família YouTube Natália Leandro, faça. Tá bom? Vem dando glória a Deus e aleluia. Tem mensagens que são liberadas apenas pra quem é da família. E se você não é ainda, você está convidadíssimo. É gratuito. Se inscreva e soma nesta família que ora uns pelos outros. Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Tem horas que os desafios parecerão maiores do que nós. Tem horas que parece que a gente vai levantar a bandeira de derrota. Tem horas que parece que a gente não vai aguentar. Tem horas que só Jesus na nossa vida. Tem horas que só Deus na nossa história. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Persevera. Deus não te fez chegar até aqui por acaso. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Deus manda falar pra você que agora coisas maiores, coisas melhores irão chegar. Davi não ouviu nenhuma palavra contrária, sabe? Davi não. Não se deixou levar por aquilo que estavam falando. E onde era pra ser a sua sepultura foi o palco que Deus fez ele brilhar. Você está ouvindo, Aline? Levanta a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Eu quero profetizar aqui em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Onde era pra ser sepultura vai ser palco. Onde o Senhor te fará brilhar. Eu vejo Deus reacendendo algo no teu coração. Reacendendo uma chama. Reacendendo, sabe? Como quem ressuscita um sonho, um plano, um projeto. E Deus manda dizer que faz com que este plano, este projeto, esse sonho encontre concretização. Recebe esta palavra profética pra glória de Deus. Deus realiza sonhos na tua história, viu? Toma posse. Thelma, muito obrigada. Obrigada pelo teu superchat. Que Deus abençoe poderosíssimamente a sua vida. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre você. Que o céu se move em teu favor. E que aquilo que era pra ser uma perda, um prejuízo. Que era pra ser uma sepultura aberta. Que era pra ser, sabe? Lágrimas e tristeza que se torne em alegria. Eu quero declarar alegria. Eu quero declarar realização. Quero profetizar movimentação onde tudo estava paralisado. Onde tudo estava estagnado. Onde parecia que nada aconteceria. Onde a porta parece que não abriria. Profetizo que lá grandes milagres e vitórias serão celebradas. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre mim. Que me abençoam através dos presentes virtuais. Através do superchat. Através do pix. Muito obrigada. Que Deus abençoe, prospere e multiplique de forma tremenda e poderosíssima as obras das tuas mãos. Pra quem tá nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre mim. Talvez você chegou aqui agora. É o m.natalialeandro.com Que Deus prospere, abençoe e multiplique na tua vida. E blinde as tuas finanças. É o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Que o Senhor seja contigo de sempre. Muito obrigada pela confiança. Obrigada por estar juntinho. Obrigada por ser canal de bênção sobre mim. Por me manter aqui do outro lado. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo dia, o dia todo. Dando glórias a Deus e aleluia. Que Deus abençoe e traga uma multiplicação em dez, cem mil vezes mais nas tuas mãos. Independente do valor. Amém? Glórias a Deus. Queridos, quanto mais se levantavam pra falar que ele não podia, mas ele olhava pra Deus. Natália, o que é que eu faço diante de pessoas que tentam me desanimar a todo custo? O que é que eu faço diante de pessoas que desacreditam dos meus sonhos, planos e projetos? O que é que eu faço diante de tudo isso? Olha pra Deus. Olha pro Senhor. Olha pra aquele que te chamou. Porque Deus manda dizer pra você, ele não te abandona. Não. Ei, e papai tá dizendo que ele vai mostrar que foi ele que te enviou. Que foi ele que colocou alguns planos e projetos no teu coração. Que foi ele que determinou algumas coisas na tua vida. Eu quero profetizar que por estes dias, na tua história, haverá uma grande confirmação da tua tomada de decisão. Haverá uma grande confirmação dos teus passos neste lugar. Haverá uma grande confirmação de quem você é e de onde você deve estar. Alguém que tava com uma dúvida, sabe? Tava com dúvida no coração. Eu quero profetizar. Haverá uma confirmação e você terá certeza de que é Deus que está movendo na tua vida. Heber, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar. Deixa eu declarar. Papai tá dizendo pra você que agora, que ele é Deus que confirma na tua história. Descansa o teu coração. Porque onde o inferno pensou que iria te paralisar. Onde ele pensou que você iria, sabe? Ficar de braço cruzado. O Senhor te faz caminhar. Eu vejo uma porta grande se abrindo. E Deus manda dizer que por esta porta você passará. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Patrícia, deixa eu profetizar sobre você, meu amor. O inferno tem tentado de todas as maneiras te entristecer, não é? Tem uma luta onde até mesmo pessoas de perto têm desacreditado de você. E tem horas que você tem que permanecer, sabe? De pé, forte. Mas só você, Deus, sabe a dor que está no teu coração. A luta travada dentro da tua alma. E Deus fala pra você aqui agora. Descansa, porque eu sou contigo. Confia, porque eu não te abandono. O inferno se levantou, mas também por terra cairá. O inferno se levantou, mas também perderá esta guerra. Eu vejo uma guerra que o inimigo tá perdendo. E eu vejo uma vitória que nas tuas mãos Deus está entregando. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Toma posse aí em nome do Senhor Jesus. Juliana, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo Deus renovando o teu fôlego. Eu vejo como se você estivesse ficando sufocada por algo. Como se houvesse um sufocamento dentro da tua alma. Só que o Espírito Santo de Deus manda falar pra você aqui agora. Que Ele está renovando as forças. Renovando o ânimo. Ele está renovando a tua vida neste lugar. Deus manda falar pra você nesta hora. É um tempo de renovo que eu te entregarei. Porque tem muito projeto ainda pra você executar. Não é tempo de parar. Papai tá dizendo, não é tempo de parar. É tempo de prosseguir. Porém, o Senhor renovará as tuas forças. Renovará o teu fôlego e te colocará de pé. Descansa o teu coração. Porque, mais uma vez, a mão de Deus em teu favor se moverá neste lugar. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Queria isso como é tremendo. Há um Deus que move na nossa vida, sabe? Tem gente que não suporta. Vê a gente lutando pelo que a gente quer. Vê você trabalhando pelo que você deseja. Você tá entendendo? O teu trabalho incomoda. A tua determinação incomoda. Os teus sonhos incomodam. Os teus posicionamentos incomodam. As tuas decisões. As tuas escolhas incomodam. Tem alguém aqui que está incomodando. E Deus manda dizer, não é por isso que você vai parar. Papai tá dizendo, deixa eles se incomodarem. Na posição que você tem tomado. A decisão que você tem feito. Papai tá dizendo pra você que agora ele vai te honrar. Eu vejo uma grande honra de Deus chegando na mão de alguém. É na sua, declara. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Deus manda dizer que essa honra chegará na tua vida. Essa honra chegará na tua história. E ainda que não tenha ninguém pra te apoiar. Deus manda dizer, quem não teve que te apoiar vai ter que aprender a te aplaudir. Você tá entendendo? Quem não quis te apoiar vai ter que aprender a te aplaudir. Porque não vai ter outra alternativa. Papai tá dizendo que das decisões, posicionamentos, escolhas que você tem feito, haverá confirmação. E em nome de Jesus, as obras das tuas mãos bem-sucedidas serão neste lugar. É o que Deus manda falar. As obras das tuas mãos vão ser um sucesso. Eu quero profetizar, vai. Realização, concretização, sucesso. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então vai recebendo e declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Que você será muito bem-sucedido. Que você será muito bem realizado. Esse começo, onde muitos têm desacreditado. Onde muitos têm tentado te paralisar. Onde muitos têm tentado te desanimar. Papai tá dizendo que vai passar. E quem não acreditou em você ainda te aplaudirá. Quem não acreditou em você ainda vai ter que ver o que Deus fará. Ainda contemplará o mover e o agir do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então toma posse. Recebe aí para a glória do nome do nosso Deus. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Se é para você essa palavra. Se você crê que assim como Davi derrubou aquele gigante sem apoio nenhum. Mas em nome do Senhor. Você crê que você também vai derrubar gigantes. Mesmo sem apoio. Mesmo sem os recursos que eles poderiam te conceder. Mesmo sem a estrutura que você achou que deveria ter. Você crê que Deus te fará derrubar gigantes neste lugar. Então agarra a palavra. Toma posse em nome do Senhor Jesus. E confirma com muita, muita, muita fé. Aí com teu. Amém. Amém queridos. Deixa eu orar com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração. Eu quero apresentar a tua vida a Deus aqui agora. Amém. Quero apresentar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu lar. Quero apresentar aquilo que você quer colocar no altar. Quero unir minha fé com a sua fé neste exato momento. Amém. Então coloca aí o teu pedido de oração nos comentários. Antes da gente orar. Deixa aqui o teu like. Envie essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Então deixa Deus te usar. Para quem está no YouTube Natália Leandro comigo pela primeira vez. Não sai daqui sem se inscrever no canal. Tá bom? Clica no botãozinho de se inscrever. Ativa o sininho. Clique em todas as notificações. E seja muito, mas muito bem-vindo aqui à família. Quem está nas redes sociais. Talvez até pela primeira vez conosco aqui também. Não deixe de passar no YouTube Natália Leandro e se inscrever. Tá? É gratuito. Vem somar com essa família linda que ora uns pelos outros. Eu já estou te esperando. Deixa eu orar com você aqui agora. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bendice teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Deus, só o Senhor mesmo para nos sustentar. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos tão pequenos. São tantas as lutas. Tantas as adversidades. Se levantam tanto contra nós, Pai. Porque as nossas escolhas, nossas decisões e posicionamentos, por muitas vezes incomodam muita gente. Mas eu creio que onde era para ter bandeira branca haverá troféu de vitória. E nós recebemos esse troféu de vitória em nome de Jesus, Paisinho. Pai, eu quero apresentar a cada um que está colocando seu pedido de oração aí nos comentários. Não sei qual é o pedido, mas eu sei que o Senhor sabe, que o Senhor conhece tudo e a todos. E eu quero te pedir, entra com misericórdia, entra com teu agir, entra com teu mover, faz um milagre. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, quero apresentar a todos que são abençoadores, ofertantes, dizimistas no nosso ministério. Abençoa, multiplica, prospera. Senhor, faz aquilo que a gente não pode fazer. Abençoa de forma extraordinária a vida desta pessoa, onde ela colocar a mão que haja prosperidade para a glória do teu santo nome. Senhor, eu quero declarar e profetizar sobre cada um que aqui está. Vitória, milagre, troféu de vitória nas mãos. Onde ela estava para desistir, ela vai prosseguir e o gigante vai cair. É o que eu peço, é o que eu declaro. Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço, porque eu sei que se realizará. Se você crê e ora comigo, confirma aí com teu. Amém. Amém, queridos glórias. Adeus, muito obrigada. Obrigada pela companhia, obrigada por estar juntinho. Que Deus abençoe muito você e a sua casa. Beijo grande no coração. Fica na paz, Senhor Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Amém.